O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Entre os dias 25 e 29 de janeiro deste ano, a Prefeitura de Itapes realizará o levantamento de índice rápido. O mesmo trabalho foi realizado no município em 2015. O LIRA é o levantamento rápido do índice de infestação, ou seja, de forma rápida e segura, através de estudos estatísticos e probabilidade, consegue-se medir o risco de epidemia na cidade. Este trabalho será realizado pela Prefeitura de Itapes, quando os agentes comunitários de saúde irão trabalhar em conjunto com a equipe da Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental e com um agente de endemias do Ministério da Saúde. Deverão ser vistoriados 10% dos quarteirões de toda a cidade, procurando e eliminando os criadores de mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e febre chikungunya. As larvas coletadas deverão ser enviadas ao Laboratório Central do Estado.